Agora saiba como o Código Florestal Brasileiro está facilitando a fiscalização das áreas de preservação permanente. Voltando um pouco no tempo, foi no governo Getúlio Vargas, em 1934, que se criou o Código Florestal. De lá para cá, muitas discussões, medidas provisórias, decretos e leis que não pararam até hoje. O novo Código Florestal, que entrou em vigor em 25 de maio de 2012, recebeu ajustes, mas os proprietários de terras continuam com a obrigação de zelar pelas áreas consideradas de preservação permanente. A grande novidade do Código está no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que agora é fiscalizado. Ele tem regras e prazos a serem cumpridos e o produtor que não se enquadrar sofrerá penalidades. Conservar florestas e todo o ecossistema interessa a todos nós, afinal, dependemos principalmente da água para nossa sobrevivência. E não é só isso. Conservar as matas significa também proteger a biodiversidade, a polinização, controlar pragas, evitar o assoreamento dos rios e manter o equilíbrio do clima. Além de tudo isso, é a única lei nacional que veta a ocupação urbana ou agrícola de áreas de risco sujeitas a inundações e deslizamentos de terra. O novo Código levanta alguns questionamentos, como por exemplo, de que dificulta o crescimento da agropecuária brasileira e de que o Brasil precisa de novas áreas para expandir sua produção e até de que a nova lei não tem base científica, fim de prejudicar a agricultura familiar. Mas será que tudo isso tem fundamento? Que falta áreas agricultáveis no Brasil para expandir a produção? E mais, o novo Código Florestal é impraticável? Quem vai responder essas perguntas é o nosso pesquisador Rudinei Mauro. O novo Código Florestal foi amplamente discutido em toda a sociedade brasileira. E foram anos de discussões. Participaram dessas discussões a academia, a universidade, os produtores rurais, os pequenos produtores. Então, todos puderam ter a oportunidade de contribuir para essa discussão. Então, o novo Código, ele veio, na verdade, servir como um balizador para que todos possam produzir alimentos com conservação ambiental. O Código Florestal deve ser praticado por todos os proprietários de terras. E a Embrapa não é diferente. Dona de cerca de 1.600 hectares da Fazenda Modelo, uma base física, onde são realizadas pesquisas, uma parte se degradou com o tempo de uso e precisou ser recuperada. Passados cinco anos, a paisagem é esta. Mata nativa crescendo, novas árvores ocupando o solo, que estava descoberto, nascentes protegidas e recuperadas. Resultado de um trabalho dirigido pelo pesquisador Rudinei Mauro, que contou com a ajuda de assistentes da empresa, como o do Celso Martins. Há alguns anos, o Brasil enfrenta problemas de degradação. Cerca de 140 milhões de hectares estão improdutivos. Os solos perderam vigor porque foram mal utilizados ou abandonados, dentre tantos outros motivos que causaram a degradação, o que impõe prejuízos para o ambiente e para o produtor rural. Técnicas para resolver o problema existem e ações do governo têm sido colocadas em prática, como aconteceu na Fazenda Modelo da Embrapa. Esta é uma área que foi recuperada. Ela se degradou com o tempo de uso e ficou improdutiva. Para ficar em dia com a natureza e com a lei, foi feito um trabalho de recuperação. O Celso Martins é técnico em agropecuária e participou do trabalho de recuperação aqui na Fazenda Modelo. Conta para a gente, Celso, o que foi feito aqui? Primeiramente, nós procuramos fazer o cercamento da área e isolá-la para não ter acesso de nenhum animal. E, posterior a isso, a gente sempre tendo esse cuidado de não permitir acesso de animais, e aí foi acontecendo a regeneração natural da mata. Tanto que nós temos aqui árvores já adultas, tem árvores um pouco mais novas, e tem essas que são bem novas, essas mudas novas aqui. E você pode ver que elas estão vindo na sua perfeição, porque a gente não permite acesso de animais, então, mesmo no período da seca em que a pastagem é escassa, não entrando animais, os animais não pastam essas mudas novas que estão saindo, regenerando naturalmente. Essas plantas aqui, elas foram feitas a ressemeadura natural, pela própria semente das árvores que aqui já existiam, também sementes trazidas por pássaros. Então, eles vêm, pousam nas árvores daqui e vai soltando a semente junto com as fezes, e aí vai acontecendo a ressemeadura natural. Então, esse tempo levou 20 anos para haver essa regeneração natural. Nós começamos a cercar essa área aqui por volta de 1995, 1996, e aí nós isolamos toda ela, e aí a gente já não permitiu mais acesso de animais. Isso aqui era limpo até a margem de um córrego que tem aqui. Então, em função disso que nós priorizamos, e a área como estava degradada e próxima ao córrego, então a gente queria recuperar a nascente, queria recuperar a vegetação, e fechamos e deixamos a natureza agir ela própria. Há outras áreas aqui na Fazenda Modelo que estão nesse processo de recuperação? Nós temos mais duas áreas. Uma que está sendo feita a regeneração natural igual a essa aqui, e tem outras que nós estamos fazendo, vamos começar a fazer, estamos fazendo com plantio de mudas. Então, vamos lá conhecer essa área? Vamos sim. Celso, então essa é a área que está sendo recuperada? Isso, Eliane. Essa área aqui está sendo recuperada e também regenerada. Por que está acontecendo as duas situações aqui? Porque aqui nós fechamos a área igualmente a outra lá que nós vimos anteriormente, e também nós estamos fazendo o plantio de mudas. Então, nós estamos fazendo as duas coisas, que é a regeneração natural e o plantio. O que o Leondre está plantando aqui? Ele está plantando a pata de vaca, que é uma planta nativa aqui da nossa região, e tem várias outras espécies aqui em volta. O Leondre, que é nosso assistente aqui da Embrapa também, agora ele está plantando uma segunda muda, que é a muda de IP. Então, esse plantio está sendo realizado aqui para auxiliar nesse processo de recuperação dessa área. Tendo em vista que aqui do lado nós temos uma lagoa, e aí, para até proteção da lagoa e também para atender a legislação vigente, nós estamos acelerando esse processo com o plantio de mudas. E aí, nós estamos acelerando esse processo com o plantio de mudas.